Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das maiores polêmicas recentes do universo de Star Wars, a série Diacolite. Todo mundo já sabia que a série estava dividindo os fãs, mas será que a situação é tão ruim assim? Vamos explorar essa nova produção e entender o que está rolando de verdade com ela. Além disso, vamos falar sobre as recentes declarações de Amandla Stanberg, a protagonista da série. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não se esqueça de curtir e compartilhar, pois isso ajuda pra caramba a trazer mais conteúdo pra vocês. Beleza? Bora pra trampar então. Vamos começar falando das declarações de Amandla Stanberg, que interpreta Ocean May em Diacolite. Depois que a série foi massacrada por todos os fãs sérios de Star Wars, a Disney levou a protagonista que já está no nível Rachel Zegler de insuportabilidade pra dar declarações se vitimizando. Agora que Diacolite fracassou completamente e está só tentando sobreviver, eles trouxeram a Amandla Stanberg pra acusar os fãs de serem racis. Engraçado que depois de Ascensão Skywalker, que por sinal foi outro fracasso, a Disney fez a mesma coisa com a Kelly Marie Tran que interpretava a Rose. Mesmo modus operandi. Se a coisa falha, lança a carta do vitimismo. Stanberg recebeu reações racis horríveis? Eu não vou dizer que não. A gente sabe que a coisa é feia no Twitter. Mas até o momento ela não mostrou nada pra ninguém, só fica falando e usando a carta do vitimismo. E fique bem claro aqui, se alguma conta com um nome estranho, cheio de números no Twitter, disse alguma coisa contra ela por causa da cor da pele, isso não é legal. Eu e todos os verdadeiros fãs de Star Wars concordamos que essa conta precisa ser investigada e punida. Só que até agora ninguém viu nada. Não saiu nenhuma notícia, ela não mostrou nenhum print, nem nada do tipo. Aí fica cada vez mais difícil a gente levar a menina a sério. Alguns artistas aparecem nesses programas de TV e dizem que existem pessoas falando coisas terríveis sobre eles, mas não mostram nenhuma prova, incluindo ameaças ou racis intolerável. Esse é o modus operandi deles. Ela é uma celebridade, mas ela tem o ego fraco e vive em busca de atenção. A verdade é que Star Wars The Acolyte é ruim e a atuação dela é fraca. Não é racis. Eu acho a Viola Davis sensacional, eu acho a Tarad P. Henson sensacional, eu acho a Octavia Spencer sensacional, isso pra dizer só três. A atuação da Stenberg é fraca, simplesmente não convenceu no papel. Ela diz que aceita críticas à série, quando se trata de narrativa ou de atuação. Só que isso é mentira, ela não aceita. Quando alguém critica ela, ela tem um chili que vai fazer um videozinho revoltado, simplesmente porque a gente tem um troço chamado senso crítico. Impede a gente de gostar de algo que é visivelmente ruim. Na verdade, ao fazer isso, ela tá endossando esse comportamento ridículo que tá destruindo a indústria. A responsabilidade pelos próprios erros e pela incompetência, simplesmente ela joga pela janela. Eu tô cobrindo The Acolyte desde que foi lançado. Eu ouvi todas as críticas negativas e eu nunca vi ninguém mencionar raça ou desejar mal a qualquer pessoa envolvida nela. Tudo bem, eu não vivo no Twitter, eu não sei se alguém lá falou, mas se falou, cadê as notícias? Então, ou ela tá recebendo um monte de DM ou tá simplesmente inventando isso. Porque parece que ela ainda tá presa em 2014. Pega dessa história de jogar a carta da raça. Essa tem sido a estratégia da Disney por anos e é uma das razões pelas quais eles estão falhando tão miseravelmente em tudo que fazem. Tem uma nuance aqui, onde as pessoas criticam, e eu me incluo nisso, claro, que é o esforço hercúleo pra ter um elenco e equipe totalmente femininos que não precisam de homens. Essas pessoas não entenderam ainda que a verdadeira diversidade inclui, ela não exclui as pessoas. O maior e mais odioso problema dessa série não é a cor da pele da protagonista ou a orientação sexual da showrunner. É o roteiro indescritivelmente preguiçoso e burro, e a direção incompetente. Vai ter um filho de Deus que vai vir nos comentários e vai dizer Ai, o Barba não gosta porque é racis. Ai, o Barba não gosta porque é mulher. A velha desculpinha ordinária sendo usada pra tudo. Meu querido, algumas das pessoas que eu mais admiro são negros e mulheres. Então, deixa quieto. O problema é que muitos desses novos fãs de Star Wars nem assistiram de verdade aos filmes. Não dá pra negar que Star Wars é uma das maiores, se não a maior propriedade intelectual do cinema. Star Wars, Os Senhores dos Anéis, são coisas que são muito, muito populares. São onipresentes. Esses novos fãs nem vão lembrar que a Colite existiu daqui a 30 dias. Não são esses caras que pagam a conta. Agora, vamos falar da série em si. Mas primeiro vamos dar um pouquinho de contexto. Os últimos anos foram cheios de lançamentos no Disney+. Começando com The Mandalorian, que foi a primeira série de Star Wars a estrear no serviço de streaming. E que sucesso que foi. The Mandalorian se tornou um fenômeno, conquistando fãs novos e antigos com seu estilo único e, claro, com o fofíssimo Baby Oda ou Grogu pros íntimos. Mas nem todas as séries de Star Wars lançadas no Disney+, tiveram a mesma sorte. Algumas delas dividiram bastante a opinião dos fãs. Um bom exemplo é a série Obi-Wan Kenobi. A galera ficou empolgada com a volta do Ewan McGregor no papel do Mestre Jedi. E a reunião com o Hayden Christensen, que é o Anakin Skywalker, prometia muita nostalgia. Só que apesar das grandes expectativas, a série foi criticada pela maior parte do público devido a sua história, que muitos acharam fraca, dependente de participações especiais e a caracterização dos personagens que nem sempre bateu com o que os fãs esperavam. Outro exemplo de uma série que dividiu opiniões foi a Soka. Quando ela começou a ser transmitida em 2023, muitos fãs estavam animados para ver a continuação da história da ex-Jedi Ahsoka Tano, uma personagem querida pelos fãs que apareceu pela primeira vez em The Clone Wars. No entanto, a série também recebeu críticas mistas, principalmente porque muita gente achou o ritmo lento demais. A queixa principal era que a série parecia arrastada, como se o universo de Star Wars estivesse começando a mostrar sinais de cansaço. Não era o caso, era só o roteiro fraco mesmo. Teve outras séries, a gente não vai nem mencionar, e aí a gente chega à nossa série em questão, Diacolite, ambientada na era da Alta República, cerca de 100 anos antes dos eventos de Star Wars Episódio I Ameaça Fantasma. A série segue a ex-padawan Osha, interpretada por Amanda Stenberg, e a trama gira em torno da reunião dela com o antigo mestre Jedi, Sol, interpretado pelo Lee Jung-jae, para investigar uma série de crimes misteriosos. Embora os críticos tenham, em geral, recebido a série de maneira positiva, os fãs não perdoaram. Diacolite tem uma pontuação de audiência de 14% no Rotten Tomatoes, enquanto os críticos deram uma nota bem mais alta. Por que tanta diferença? Alguns fãs reclamam que a série é ilógica, enquanto outros dizem que ela mexe demais com a lore estabelecida de Star Wars. Um exemplo que gerou muita polêmica, eu vou dar um exemplo, mas são vários, tá? Um exemplo que gerou muita polêmica foi o fato de que Osha e sua irmã gêmea May, também interpretada pela Stenberg, foram concebidas via força, algo que deveria ser exclusivo de Anakin Skywalker. Com toda essa negatividade em torno da série, não é surpresa que a audiência não esteja lá essas coisas. Mesmo assim, a gente ficou chocado com os números recentes da Nielsen, que indicam que Diacolite teve 75% menos espectadores do que The Mandalorian. De acordo com a Nielsen, os dois primeiros episódios de Diacolite foram assistidos por um total de 488 milhões de minutos combinados, uma média de 244 milhões por episódio. Em comparação, os dois episódios de estreia de Ahsoka foram assistidos por um total de 829 milhões, uma média de 414,5 milhões por episódio. Já o episódio de estreia de The Mandalorian foi assistido por 823 milhões de minutos, um episódio. A gente falou em 488 milhões para dois episódios de Diacolite. The Mandalorian teve 823 milhões de minutos para um episódio. Muito acima da média de um episódio de Diacolite, cujas estatísticas são só um pouco mais de um quarto desse número. Mas o que faz Diacolite ser tão divisiva? Vamos dar uma olhada mais de perto nos pontos de crítica. Primeiro é a história. Muita gente achou a trama de Diacolite confusa, mal desenvolvida. A ideia de seguir uma ex-padawan e o mestre Jedi investigando crimes é interessante, mas a execução deixou muito a desejar. Os fãs acharam que a série se perdeu em meio a tantos elementos e subtramas sem conseguir amarrar tudo de uma maneira satisfatória. Além disso, a caracterização dos personagens foi outro ponto de discórdia. Enquanto alguns elogiaram as performances dos atores, a maioria achou que os personagens não foram bem desenvolvidos. A relação entre Ohsha e Sol, por exemplo, poderia ter sido muito mais explorada, mostrando mais do passado deles e do vínculo que eles compartilham. Isso poderia ter dado mais profundidade para a história, mais profundidade para os personagens, só que não foi feito. Outro ponto que gerou bastante polêmica foi a decisão de ter personagens concebidos pela força. Qualquer um que já tenha assistido Star Wars sabe que isso deveria ser um elemento exclusivo do Anakin Skywalker, do escolhido, e que expandir esse conceito para outros personagens dilui a importância e a singularidade do cara. Essa decisão foi vista, por alguns, como uma tentativa forçada de criar um novo elemento surpreendente na série. Só que acabou não sendo muito bem recebido. E aí entra a questão da fidelidade à lore da franquia. Galera fã de Star Wars é conhecida por ser bastante apegada aos detalhes e à continuidade do universo. Quando algo parece fugir ou contradizer a lore estabelecida, as críticas vêm e vêm com força. Deco Light mexeu em pontos sensíveis para os fãs, o que gerou uma reação para lá de negativo. A investigação de crimes, a dualidade dos personagens, os dilemas morais enfrentados por Ohsha e Sol poderiam ter trazido uma profundidade maior para a série, mas o roteiro porco e burro não permitiu. E quanto ao futuro da série? Por enquanto é cedo para dizer como a resposta a Deco Light vai impactar o destino da produção. Antes mesmo da estreia, já havia rumores de que a Lucasfilm tinha decidido que seria uma temporada única. Só que a showrunner de Deco Light, Leslie Hedlund, já deu pistas de que tem planos para uma segunda temporada. Se isso vai concretizar ou não, só o tempo vai dizer. Mas de coração, eu espero que pare por aqui. Melhor ainda que a Disney Plus mande essa série para o limbo junto com Willow, que é o lugar dela. No mundo do entretenimento, especialmente em uma franquia tão icônica quanto Star Wars, nunca é fácil agradar todo mundo. Mas é importante continuar explorando novas histórias e expandindo o universo. Só que para fazer isso, é prioridade ter um roteiro coeso e bem escrito. A trama de investigação de crimes também é um aspecto que vale discutir. Star Wars sempre foi uma mistura de vários gêneros, de fantasia, aventura, drama, comédia. Trazer um elemento de investigação policial para o universo é uma ideia ousada, é uma ideia inovadora. Pode dar certo, só que a execução foi muito ruim. Faltou o ritmo, faltou a clareza necessária para manter o público engajado. E falando em inovação, a ambientação na Era da Alta República foi uma escolha corajosa. Essa era é pouco explorada nas mídias audiovisuais de Star Wars, apesar de ter um vasto material nos livros e quadrinhos recentes. Isso ofereceu uma oportunidade única de mostrar um período mais próspero e organizado da galáxia antes do surgimento do Império. Mafaiô. A questão da fidelidade à Lord Star Wars sempre é um tema delicado. A franquia tem uma base de fãs extremamente dedicada, conhecedora dos mínimos detalhes do cânone. Quando uma série ou filme parece desrespeitar ou ignorar esses detalhes, a reação pode ser feroz. A decisão de ter personagens concebidos pela força é um bom exemplo disso. Muitos fãs veem essa habilidade como algo único e reservado para um personagem específico, Anakin Skywalker, o que torna a decisão de expandir isso para outros personagens algo controverso, para dizer o mínimo. Mas e as atuações? Talvez em outros papéis, em outras séries ou filmes, os atores da série pudessem desempenhar o seu trabalho de uma forma melhor. Mas em Diacolite, com o roteiro que eles receberam, eles conseguiram, na melhor das hipóteses, enterrar suas carreiras. É inadmissível o que fizeram com os Jedi. Personagens inteligentes, preparados, grandiosos. Viraram a coisa mais bizonha que eu já pude imaginar em Star Wars. A Mandla Stenberg e Legion J não conseguiram entregar o que deveriam e provavelmente vão ser esquecidos pelo mundo depois que a série terminar. Diacolite não é uma série que vai deixar boas lembranças. Na verdade, ela abusou da boa vontade dos fãs de tantas formas que não existe ginástica mental suficiente que possa defender ou recuperar o que foi perdido com essa série. Eu ainda tenho esperança de que, na mão de gente competente que entenda desse universo, a franquia volte aos seus dias de glória. Mas com Kathleen Kennedy e a Disney no comando desse navio, essa esperança fica cada vez menor. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se teve valor pra vocês, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Lembrem que agora a gente tem o nosso clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.